Chega pra cá, pra quem gosta de música, você sabe que aqui no Cidade Alerta a gente mistura tudo, né? Tem uma surpresa, viu? Vai ter surpresa musical aqui no Cidade Alerta. Quer saber? Quer saber? Vou enrolar então, não. Não vou enrolar não. Eu sou fã demais, todo mundo sabe que eu sou fã demais desses caras aqui. Fazem parte da nossa história, né? De muitas histórias. São sucesso demais da conta. Eu sou fã mesmo. Estão gravando DVD hoje aqui em Goiânia. E o Cidade Alerta musical não podia deixar de estar lá. Ô, Alê, tem um pedaço da música aí? Eita, pão demais da conta. Em um lugar que se chama solidão, chego a pensar que você se esconde na minha paixão. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Hoje, Cleiton e Camargo gravam DVD aqui em Goiânia. E o Douglas Fernandes já está lá com eles. Show de bola! Douglas, boa noite! Conta tudo pra gente! Boa noite, Branquinho, boa noite pro pessoal de casa. Eu tava com medo na hora que chegasse o refrão, você entonasse sua voz. Eu tava com medo que ele tire até o meu retorno aqui, que eu não ia aguentar, viu? Ia passar vergonha aqui perto dos meninos que estão aqui do meu lado. É o Branquinho! É o Branquinho! Pelo amor de Deus, não faz isso não! Rapaz, não passa vergonha na gente, não. Ele cantou? Ele cantou? Ele tentou cantar, mas graças a Deus se interromperam ele na hora do reflopo, né? Cleiton e Camargo, que eles vão gravar um DVD super especial que vai contar a origem dos meninos que tem 26 anos de carreira. Tem muito chão pra contar, tem muita coisa boa pra gente relembrar. Muito tempo! Primeiramente obrigado a vocês da Record, a todos vocês por terem vindo aqui fazer essa cobertura. Nesse momento importante, essa virada de chave da carreira do Cleiton e Camargo. Nós estamos preparando aqui um DVD chamado Origens. O que é o DVD Origens? Ele é todo o nosso acervo musical que nós gravamos nos anos 90, que fez muito sucesso. As músicas de sucesso, escolhemos algumas lá do B também, pra fazer uma nova roupagem. O que é a nova roupagem? E a nossa carreira toda, nós nunca fizemos um projeto acústico, sempre foi com banda, DVD completo. E nós vamos fazer hoje um DVD mais intimíssimo, poucas pessoas, sempre um lugar bem pequeno. E num formato acústico, violão, sanfona, balão. A galera sempre diz, sempre fala, Cleiton e Camargo gravam um projeto acústico e tal, maior sucesso. Algumas lá do B, deu até confusão, porque nós colocamos uma enquete na internet, onde, ó, escolhe aí a sua música. Selecionou, muitos ficaram frustrados porque não entrou outros grandes sucessos. Então, assim, eu até falo assim, galera, espera que é só o começo, né? O ano que vem tem em Origens 2, né? Que esse projeto, igual o Cleiton falou, com fé em Deus. É igual o Cleiton falou assim, ah, deu até briga pro pessoal vir assistir o DVD, convidados, porque, graças a Deus, são 26 anos de carreira, né? E algumas pessoas gravando, regravando o nosso sucesso. Jorge Matheus, Gustavo Lima. E agora, a gente, o DVD que tá sendo pra gente uma roupagem nova, uma coisa nova, porque, igual o Cleiton falou, nós nunca fizemos nada assim. Mas tá muito bacana, quem vai ter o prazer de assistir, vai gostar muito, com fé em Deus. Eu tava comentando com um colega que assistiu agora há pouco, os artistas novos, geração nova, que regravaram nossas músicas, Jorge Matheus, Gustavo Lima, que de passagem gravaram muito bem. A galera nova, de 18, 17, a molecada nova de hoje em dia, nem lembra. Porque eu acho que na época que nós gravamos Na Hora de Amar, que é aquela Você Deve Estar, foi 98. Não, não, não fala a idade. Peraí, peraí, então, vamos com um trechinho, que ela tá aqui. Ela tá sendo tocada de fundo lá, vamos lá. Você deve estar com medo de contar. Agora, só depois, não. Só no DVD, é claro. Não, mas o pessoal, eu acho que depois que é Gustavo Lima e outros cantores. Douglas Fernandes tá lá com Cleiton e Camargo, tem gravação. Deixa eu ver. Muitas outras pessoas gravando o sucesso seu. Eu acho que a gente se viu de inspiração pra essa galera nova. Eu fico muito feliz, tava até comentando com o Camargo esses dias. Isso é muito importante pra uma carreira como a nossa, que já tá muito tempo na estrada. Isso significa que a gente pensou no hoje lá atrás, ou seja, Na Hora de Amar é um exemplo. A música fez sucesso duas vezes. Fez sucesso com a gente em 98, Gustavo me regravou e fez sucesso com ele de novo. Então, assim, eu acredito muito naquilo que é feito com amor e aquilo que é bem feito. Música que é bem feita, ela perpetua, ela fica aí muitos anos. Eu até brinco, às vezes, que a gente vai morrer e vai ficar tocando quando o Guar de Amor se faz. A gente dá rabiscada na Hora de Amar. Agora, é o seguinte, é um DVD especial pra poucos convidados que serão privilegiados. Sim, sim, sim. Hoje, na verdade, são pessoas que estão aqui, são mais famílias também, grandes amigos. Esse DVD aqui foi o escolhido a dedo aqui. A gente já ensaia aqui, já tem mais de dois, três anos aqui na CM Music. Traz a ser o nosso grande parceiro Marquinho, todo mundo que está junto com a gente, a nossa equipe. E, na verdade, a gente falou, esse é o primeiro Cleide Camargo Origens número um. E tem projetos pra vir pra frente em número dois, três e quatro. E, se Deus abençoar, virá um projeto também de shows Cleide Camargo Origens. Ano que vem nós vamos gravar o inédito, o DVD inédito. Aí vai ter participações, aí é outra proposta. Fala um pouquinho aqui sobre o Branquinho, de onde você conhece ele? O Branquinho é um cara de gente boa demais, hein? Ô, Marquinhos, é muito gente boa. A gente adora ele, ele é um cara especial. Vamos marcar o Branquinho, pra você cantar, ouvir, pra nós ver, né? Vamos, vamos, não faz isso, não. Vai que tá escondendo o outro lado deles. É só ter sabendo que o Branquinho, antigamente, na época do LP, ele gravou um LP, você sabe? Conta essa história, hein? Não, porque tinha um lado B e o lado A, né? Do LP. Do lado A, ele gravou as músicas normais. O lado B, ele gravou pedindo desculpa pro povo. Tá cantando uma imagem, então eu pedindo um lado A do lado B. Você tá comigo, hein? Porra, tá comigo! Tá vendo? Bão! Então, vocês estão, inclusive, saíram lá do Camarim agora, Branquinho, pra atender a gente, porque eles vão fazer o aquecimento de voz. O show tem que começar sete horas em ponto, não pode ter atraso. Eles ainda estão bem à vontade, tá de chinelão, tá do jeito que o pessoal gosta, porque o calor também tá demais. Claro, tá demais, o calor tá demais. Goiânia tem surpreendido essa semana, hein, cara? Tá, sim, tremendo. E hoje, pra variar, até tipo, até, eu vou dar um de apresentador aqui. Essa companhia nova de energia de Goiás, tá deixando muito a desejar. Tá judiando de muitas pessoas nos bairros aí, inclusive aqui hoje. Nós estamos com queda de energia na casa, porque não tem energia na rua, tem um gerador aí pra fazer só o dever. Então, Equatorial! Equatorial! Vamos ajudar nós, é pra morrer. Olha, só pra gente encerrar, dá uma palinha, então, pra gente, só pro pessoal entender a proposta da Origens e também é uma novidade, porque agora, no final de setembro, já começam as músicas a serem lançadas nas plataformas. Sim, todas elas, todas elas. Todas as plataformas, a gente vai subir tudo, tudo completo. Fazer um pedaço da Gina Rabiscada, que foi um grande sucesso também. Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra quando se esquece. Se se rasga, não se rabisca a agenda. E aí vai! Uhul! E aí vai começar o show espetáculo dos meninos pra 40 pessoas que vão curtir aí a gravação desse DVD, que é uma Origens, né, de Cleiton e Camargo. Cleiton e Camargo, Origens, só sucessão, só sucessão. Tudo de... Ô Douglas, pergunta pros meninos aí, pra eles derem a receita pra gente, o que é que eles tão tomando ou comendo, que esses caras não envelhecem, ói? É a mesma cara. Ah não, eu vou te explicar o que é, eu já descobri, já não precisou nem fazer essa pergunta não, que o Branquinho tá falando que vocês não envelhecem. É muito formal, né? É ar-condicionado e formal. Cara, todo mundo fala que no formal tem álcool, né? Então eu acho que deve ser o álcool mesmo, que não é possível, né? É álcool, é álcool. É por isso que eu chutei, né? É, 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 na verdade é... Genética é boa, né? Genética é, graças a Deus, Deus ajuda. A única coisa que mudou na gente foi que nós temos uma alarguecida. É álcool. Camargo era mais magro, era mais magro, aí com o tempo vai envelhecendo tudo. Só não caiu nada, continua muito alto. Coisa que não sai de pé ainda. Mas obrigado pelo carinho de sempre que vocês têm também com a TV Record, e por isso que a gente fez questão, Branquinho, de estar aqui presente hoje, pra poder divulgar, mostrar os bastidores desse show, você vai ver então, toda manhã, no Balanço Geral e também na Manuela Queiroz, no Goiás, no ar. Show de bola. Só sucesso. Show de bola, só sucesso, um abraço, meus irmãos, tudo de bom, Douglas Fernandes, agradeço aí o Cleito, o Camargo, sucesso total e curta bastante, porque eu vou te contar, viu? O show desses caras, menino, véi! Ei, mas é bom demais da conta, é bom demais da conta, é só sucesso. Além de agendar rabiscada, coloca outra aí, eu quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Ó, agora eu vou subir o tom. Ó. Nossa, você é bom demais da conta, você tá noido. Cleito e Camargo é bom demais da conta. Dei vontade de sair daqui já da cidade e ir lá pra essa gravação. Mas parece que já tá lotado, né? Não deu pra quem quis ali, pros amigos e tudo e tal. Plena quarta-feira, mas é porque é bom demais. Depois a gente vai conferir o resultado dessa reportagem com o Douglas Fernandes, no Goiás, no ar, amanhã, seis e meia da manhã. Depois no Balanço Geral, dez pro meio-dia. E depois eu quero ver o DVD também, vai sendo lançado aí. Show de bola! E depois eu quero ver o DVD também.